Portos brasileiros respondem por quase 80% do comércio exterior do país, que até novembro deste ano ultrapassava os 400 bilhões de reais. Mas essa cifra poderia ser bem maior. O sistema portuário do Brasil está entre os piores do mundo. Ocupa a posição 131 em um ranking de 144 países, o que leva a um aumento do chamado custo Brasil. E aqui, o tempo para liberar as mercadorias é cinco vezes maior do que o de um país europeu. Um dos principais gargalos da logística portuária brasileira são os acessos aos portos. Tomamos como exemplo o Porto de Santos, que é o maior porto do Brasil. No entanto, nós temos um problema de acesso ao Porto de Santos que merece uma atenção muito especializada e muito rápida. Precisamos substituir com rapidez o modal rodoviário, que hoje atende em cerca de 80% do Porto de Santos, pelas ferrovias e pelas hidrovias. Excesso de tributação, burocracia elevada, baixos investimentos e falta de planejamento são outras barreiras que, na opinião dos participantes da audiência pública, impedem o sistema portuário de crescer. Sem planejamento, não tem investimento, não tem redução de burocracia e não tem redução de custos. Nós temos a soja americana chegando no Porto de Rotterdam, preço mais competitivo que o nosso, por causa da logística nossa. Dá uma sensação de impotência, dá uma sensação de que em nossa geração pouco poderá acontecer, porque estamos completamente precisando de tudo para as coisas fluírem com naturalidade. O senador Fernando Collor criticou a ação dos órgãos que fiscalizam as obras de infraestrutura. São acrescidas a essas obras um custo muito maior do que, como disse, se se deixasse essa obra continuar e fosse discutindo paralelamente esses problemas.